O que você veio esperando hoje à noite? Você veio esperando participar de um culto, cantar um louvor legal, você veio de uma expectativa. Faz de novo, a gente cantou. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que em toda a história tem feito coisas milagrosas, sobrenaturais, tem transformado a vida e tem de menos de pessoas, tem levado pessoas a lugares que elas nunca imaginavam, tem pegado a vida de pessoas e virado de cabeça para baixo. Esse é o tipo de Deus que nós servimos. E eu te convido hoje a você pedir para Deus fazer de tudo, alguma coisa no seu coração. Com seus olhos fechados. Quero pedir que você peça hoje. Quero pedir que você peça. Quero pedir que você fale com Deus. Vou falar de novo comigo. Mas nem sei, meu Deus, o que eu quero. O cara está falando com Deus. Que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em você e em mim. O que você quer? Participar de um culto legal. Tocar legal. Usar uma roupa bacana. Você quer ter um encontro com Deus que muda a tua vida. Hoje à noite, se a gente sair daqui sem ter tido um encontro com esse Deus, a gente perdeu tempo. Está tudo certo, está tudo redondo, está tudo beleza. Se não está, vamos entregar para Deus. Vamos dizer, Deus faz de novo. Se os grandes homens e mulheres do nosso passado foram homens e mulheres com suas dificuldades, com seus problemas e o Senhor conseguiu transformar. Deus faz de novo na minha vida. Tudo é isso. Se o Senhor já fez alguma vez, por que não comigo? Fala com Deus. Fala com Deus. Deus, fala, Deus, trabalha na minha vida. Deus, muda a minha perspectiva, o meu entendimento. Deus, afeta o meu coração. Deus, eu não quero só participar de um culto legal. só ver alguns amigos. Deus, eu quero, se o Senhor está aqui, a pessoa mais importante para o teu encontro nessa noite é o Senhor. A pessoa que eu mais quero ver é o Senhor. A pessoa que eu mais quero ouvir é o Senhor. E não existe nada nesse lugar que seja mais lindo, mais maravilhoso, mais digno da minha atenção e do meu tempo do que a presença de Deus. Então, Deus, vem com o teu poder, com a tua graça transformadora sobre as nossas vidas. E eu peço a Deus que o Senhor desperte em nós uma fome e uma sede da tua presença, Pai. E, ó Deus, aqueles que estão dormindo nessa noite, desperta, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão passando e não estão enxergando a presença de Deus, a verdadeira presença de Deus no nosso meio. Deus dá olhos para enxergar, em nome de Jesus. Aqueles que vão ouvir, mas que não foram dados ainda, ouvidos para entender. Deus dá hoje, ouvidos para entender. Para que não seja só um encontro. Mas seja um encontro com Deus. Um encontro com a verdade de Deus. Um encontro que nos deixa diferentes, transformados. Porque Deus está aqui com a gente. Quero que você peça, aí onde você está, com os olhos fechados, você orando com Deus. Deus, dá-me ouvidos para ouvir. E Deus, dá-me olhos para enxergar o que o Senhor quer que eu ouça e que eu enxergue e que eu entenda hoje. Deus, desperta o meu coração. Abre o meu coração para o Senhor e para os teus propósitos, Deus. Mais do que qualquer outra coisa hoje, Deus, eu quero o Senhor. Fala isso. Se você sente isso, você pode dizer isso sinceramente. Diga isso. Se você é novo aqui, você não conhece nada disso que a gente está falando. Simplesmente fala, Deus, se é verdade esse negócio, me mostra. Mas abre o teu coração a Deus. Abre o teu coração porque Ele quer falar contigo. Abre o teu coração porque Ele quer te libertar. Abre o teu coração porque você não consegue imaginar nem o começo da vida que Deus tem para você. Porque se você se entregar, se você acreditar, se você buscar, se você priorizar, Deus, você não faz ideia. Você não faz ideia. E Deus é capaz hoje de silenciar todas as vozes do mundo, todas as vozes ao seu redor. A sua própria voz que diz que não, que não dá, que não vai, que é assim mesmo, que é normal, que eu vou viver uma vida normal. Deus quer uma vida sobrenatural, extraordinária para você. Não se conforme com nenhuma voz que não seja a voz do teu Pai que te criou, que te fez com propósito. Dá-nos ouvidos, Deus. Dá-nos olhos, Senhor, para enxergar, ouvidos para ouvir. Nós nos abrimos para o Senhor nessa noite. E pedimos. Dá-nos olhos, Senhor, para enxergar, ouvidos para ouvir. Pai de novo. Pode-nos olhos, Senhor, para enxergar, ouvidos para ouvir. Deus é para esse propósito E para esse fim que nós nos reunimos aqui Para o Senhor fazer de novo através da gente Para o Senhor levantar no nosso meio Uma geração que te conhece Não só de ouvir falar, mas te conhece de intimidade De vida com Deus, de transformação Que quando vai falar sobre Jesus, fala com autoridade Porque esteve com Ele Não porque ouviu falar Então Deus faz de novo no nosso meio Aquilo que só o Senhor pode fazer E nós nos abrimos hoje para a Tua Palavra Pai, eu oro que o Senhor nos dê entendimento Sobre isso que nós vamos falar Para que as nossas vidas sejam transformadas E libertas pela Tua Palavra Para que nós possamos ser agentes de transformação e libertação Então nós abrimos os nossos corações Também para esse momento Pedimos o Teu agir em nós O Teu falar A presença do Teu Espírito Santo Que é o nosso Mestre nessa noite É o Espírito Santo que nos ensina Então vem Espírito Santo sobre nós Nos ensina Nos ensina Nos ensina, nos toma Nos estraga para essa vida Que promete um monte de coisa Infinitamente menor do que Deus Nos estraga para essa vida Eu oro que a Tua presença seja tão maravilhosa Na gente que todo o resto Se pareça como lixo em comparação E as coisas que antes competiam Com Deus A gente olha e diz Como é que eu pude Comparar isso Com a presença desse Deus Que está fazendo de novo Algo novo no meu coração Algo novo no meu coração O mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é O mais belo em mim Milhares e milhares Eu amado é O mais belo em mim Milhares e milhares Eu amado é O mais belo em mim Milhares e milhares Milhares e milhares e milhares Eu amado é O mais belo em mim Milhares e milhares e milhares Milhares e milhares Você vai descobrir Você vai descobrir que ele é mais belo do que qualquer outra coisa que a vida pode te oferecer Milhares e milhares Milhares e 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 mil olhar. São versículos da verdade da palavra de Deus que vem para nos libertar que vem para mudar a nossa vida são alguns conceitos que nós vamos falar hoje que são conceitos que muita gente nem entende e são conceitos que nos levam a essa libertação, essa liberdade que a gente está buscando. Antes da gente entrar no tópico de hoje à noite, eu quero lembrar um pouquinho o que nós falamos na semana passada quem estava aqui vai lembrar se você não esteve, você pode assistir e eu peço que você assista essa semana o vídeo no canal do Youtube do PIB Jovem, para você não perder a sequência que a gente está construindo aqui semana passada eu trouxe um laptop aqui eu falei que a renovação da nossa mente, a forma da gente pensar, precisa mudar como cristãos a Bíblia diz, Romanos 12, que a gente não deve ser mais conformado ao padrão desse século, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. Nós falamos que isso acontece como se nossa mente e coração fosse um computador e para a gente fazer uma atualização do nosso software, a gente precisa tirar o software antigo e colocar um novo, mas antes de colocar um novo, é sempre bom checar para ver se tem algum vírus, para que você não instale o software novo com o vírus e aí você diz, poxa, esse computador parece que não funciona parece que está lento, parece que está devagar parece que não está desempenhando como deveria porque às vezes tem alguns vírus na nossa vida, às vezes é assim também nós temos um software antigo que nós precisamos deixar de lado, nós temos um novo software, um novo sistema operacional que se chama o Espírito Santo, a presença de Deus, a palavra de Deus, a nosso novo sistema operacional mas às vezes nesse novo sistema operacional tem alguns vírus e nós olhamos um texto na Bíblia eu quero olhar esse texto contigo de novo hoje, é um texto lá em 2 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios capítulo 10 versículos de 3 a 5 é um versículo são versículos extremamente importantes a gente entender, diz assim pois embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos nós vivemos numa vida física mas a nossa luta não é física versículo 4 ele continua dizendo as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas e nós falamos que essas fortalezas são esses vírus que se instalam nas nossas vidas cada um de nós tem um ou mais vírus que são colocados na nossa vida por vários motivos e esses vírus são o que a Bíblia se refere aqui como fortalezas nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas 5 destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o entendimento de Deus são coisas que se levantam contra esse novo sistema operacional que Deus tem para a gente e olha só o fim do versículo 5 e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo sabe o que é isso? passa aquele pensamento pela sua cabeça mais tarde nós vamos falar mais sobre pensamentos passa aquele pensamento sobre a sua cabeça você tem que ter um filtro entrou um pensamento na minha cabeça para ser obediente a Cristo sim ou não? pensamento pensamento diz você filtra o pensamento pensamento é obediente a Cristo show de bola fica à vontade entrou um pensamento parou você é obediente a Cristo? não esse pensamento não é obediente a Cristo vai me levar para coisas que eu não devo então vou tomar cativo esse pensamento vou aprisionar ele vou botar na cadeia para ele não mexer comigo nós tomamos cativo todo o pensamento tornamos ele obediente a Cristo então a nossa luta nós vivemos no mundo humano versículo 3 mas a nossa luta não é humana é espiritual e nós lutamos com as armas de Deus contra essas fortalezas esses vírus nas nossas vidas que todos nós temos e nós filtramos todo o pensamento que entra na nossa mente para ver se ele é obediente a Cristo ou não se ele for show se ele não for cai fora nós falamos que essas fortalezas são coisas que entram na nossa vida de várias formas nós falamos sobre pecado tem coisas que a gente escolhe fazer e a gente entra numa prática essa prática às vezes se torna um hábito se torna um vício e se torna uma fortaleza na nossa vida às vezes isso vem através de uma experiência traumática nós falamos sobre isso pessoas que tem uma experiência traumática ela tem dificuldade na vida dela porque se formou ali uma fortaleza na sua mente no seu coração algumas fortalezas vem por causa de uma experiência de vida do jeito que você foi criado onde você foi criado se você tinha pai e mãe ou se o pai e a mãe não estavam se você tinha só pai só tinha mãe se eles brigavam muito se eles gritavam se não gritavam se eles amavam você se eles amavam a Deus a escola que você foi tudo isso tem a ver com fortalezas que se formam na nossa mente nós falamos que essas fortalezas elas se tornam como aquela praia na segunda guerra mundial mostrei pra vocês uma foto do dia D aquele ataque o primeiro ataque das forças aliadas na Europa naquela praia no sul da França eles conquistaram um pequeno pedaço de uma praia um pequeno pedaço de um pequeno país de todo o continente europeu que era dominado por Hitler e através desse pequeno pedaço eles conseguiram colocar mais tropas mais armamento mais mecanismos mais coisas pra poder atacar e reverteram a guerra contra Hitler tomaram de volta a Europa e tudo começou com aquela praia da mesma forma na minha vida e na sua vida tudo começa com um pensamento que não é obediente a Cristo se eu não tomar ele cativo esse pensamento ele gera uma ação essa ação ela gera um hábito esse hábito gera um vício esse vício gera uma fortaleza e se a gente não cuidar através daquele um pensamento o inimigo conquista tudo o que nós somos o nosso eu completo nós podemos ser dominados assim como Hitler cara Hitler era uma pessoa extremamente inteligente um grande general que já tinha conquistado toda a Europa tinha passado por cima de um monte de coisa estava prestes a entrar na Inglaterra e ele foi parado através de uma coisinha que levou outra coisinha que levou outra coisinha daqui a pouco conquistaram um país daqui a pouco o outro país mais um país mais um país e daqui a pouco toda a Europa foi conquistada é assim que o diabo trabalha com a gente é um pensamento que entra que a gente não toma cativo que vai levando outra coisa ele vai desarmando ele vai começando a crescer vai começando a ganhar território no nosso coração território na nossa mente território no nosso estilo de vida e se a gente não cuidar ele toma conta do continente nós precisamos ter cuidado com relação a isso hoje nós vamos falar sobre o que que a gente faz a respeito disso se todos nós já viemos com vírus se todos nós além dos vírus que nos foram dados por outras pessoas que a gente não teve nada a ver com isso mas tem pessoas que deram vírus pra gente porque falaram uma coisa porque nos machucaram porque não cuidaram da gente porque o pai e a mãe decidiram se divorciar e você não queria isso você não escolheu mas eles escolheram e você cresceu numa casa onde faltaram algumas coisas pra você esses vírus foram dados pra você você não escolheu além desses vírus que eu e você não escolhemos nós temos vírus que nós escolhemos nós vamos lá somos cabeçuda a gente faz a gente abre brecha pro inimigo e entra vírus na nossa vida e aí o que a gente faz com isso? hoje eu vou falar pra você sobre duas armas que você tem em Deus na palavra de Deus uma é defensiva uma é pra você se defender e a outra é ofensiva pra você lutar contra a primeira arma que você tem pra você começar a mudar algumas situações na sua vida é o que a gente chama na Bíblia da armadura de Deus a Bíblia fala da armadura de Deus está lá em Efésios capítulo 6 versículos 11 a 13 eu quero ler contigo Efésios capítulo 6 versículos de 11 a 13 diz o seguinte vistam toda a armadura de Deus pra poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo essa palavra ciladas no versículo 11 no grego sabe qual é a palavra que está ali? pensamentos vistam toda a armadura de Deus pra que vocês possam ficar firmes contra os pensamentos do diabo se liga naquele pensamento que entra que não é obediente a Cristo e se torna uma cilada porque você não tomou ele obediente a Cristo você foi dando lugar foi dando lugar quando você viu se tornou conquistado pelo seu inimigo pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra poderes e autoridades contra dominadores desse mundo das trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais portanto por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo o que Paulo deixa bem claro pra gente nesses versículos é o seguinte nossa luta não é contra pessoas nossa luta é espiritual não é contra mim contra você tua mãe teu pai teu irmão teu cunhado teu vizinho teu empregador nossa luta é espiritual às vezes esse mundo espiritual ele se manifesta através de pessoas às vezes pessoas são usadas nesse mundo espiritual mas a nossa luta não é contra esse é uma luta espiritual por isso porque a luta espiritual as suas armas tem que ser espirituais se não você tenta combater incêndio com gasolina você tenta resolver um problema com a ferramenta errada está dizendo a luta espiritual por isso você tem que ter ferramentas espirituais para você poder vencer nesse sentido será que a gente tem uma luta espiritual de verdade? será que existe isso ou se é coisa de igreja coisa de crente coisa de fanático foi feita uma pesquisa de 1725 jovens universitários cristãos em universidades cristãs e fizeram uma pergunta anônima só anônima para a pessoa realmente responder quantos de vocês ouvem vozes ou algo que se assemelha a uma voz como se fosse talvez não é audível mas como se fosse uma voz falando contigo para você ir para caminhos que você sabe que não são bons para você 71% de jovens cristãos em universidade cristãs falaram eu ouço essas vozes vai para o teu psiquiatra e fala isso diagnosticado esquizofrênico na hora medicado você já sai com uma caixa de medicamento no bolso o que a palavra de Deus diz sobre isso hein 1 Timóteo capítulo 4 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 diz o seguinte o espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios não estou negando que existem desequilíbrios mentais que existe escosofrenia que existe situações vamos falar mais sobre isso daqui a pouco mas existe um mundo espiritual espíritos enganadores que mexem com a gente que nos dão sugestões que falam com a gente aquele clássico desenho do anjinho do demônio no ombro aquilo é tão clássico e a gente se identifica tanto com aquilo porque a gente sabe a gente vivenciou aquilo aquilo representa uma coisa que eu e você conhecemos muito bem mas no nosso mundo moderno e nosso mundo ocidental a gente não acredita nessas coisas porque lembra que a gente falou algumas semanas atrás sobre uma lente que nós usamos que eu e você temos uma lente que filtra aquilo que a gente enxerga dependendo da sua lente vai ter coisa que você vai enxergar ou coisa que você não vai enxergar a nossa lente diz que isso é coisa de crente fanático a nossa lente diz cara demônio ah pastor de sério pastor cara você era um cara legal eu até gostava de você você usava umas camisetas assim descoladas era um cara até legal mas aí o senhor foi falar de demônio ah pastor nós estamos em 2018 pastor 2018 nós acabamos de botar a Cassini lá a sonda da NASA entre os anéis de Saturno e Saturno nós passamos ela entre os anéis 18 vezes pastor demônio por favor era da ciência acorda pastor porque você foi dado uma lente que diz que isso não existe e nós temos conversado desde o começo do nosso tempo juntos que você vai ter que mudar sua forma de pensar a respeito do mundo se você quer ser liberto porque a bíblia diz que alguns vão abandonar a fé por causa de espíritos enganadores que vão dar sugestões vão dar algumas ideias para você e se você cuidar se você não cuidar você vai ter problema tem gente que diz não isso não é espiritual isso é só neurológico isso é uma coisa eu posso explicar para você cientificamente então explica para mim uma coisa como é que os meus neurônios aleatoriamente criam uma voz ou um pensamento aleatoriamente e na grande maioria das vezes essa voz ou esse pensamento é negativo e é para destruição explica isso para mim existem exceções pessoa bipolar que tem aquela aquele êxtase e depois aquela dificuldade mas por que que a maioria das vozes que a gente ouve você não vai dar em nada isso nunca vai dar certo cara Deus ama os outros você não está vendo como ele está abençoando os outros porque que as vozes que ficam repetindo na nossa mente são aquela palavra que a tua mãe falou para você que teu pai falou para você que falou assim num momento de raiva mas aquilo grudou contigo aquilo te assola até hoje por que que é isso que gruda com a gente se é aleatório se é aleatório então cientificamente estatisticamente deveria ter pelo menos metade de vocês que ouviam vozes assim cara acorda vamos para o culto mano hoje Deus vai falar contigo vai ser benção abre a tua bíblia lê aí que a palavra de Deus é inspirada ela vai falar contigo vai lá e perdoa teu irmão vai lá e abraça teu irmão vai lá e evangeliza esse cara se é aleatório então nós deveríamos ter pelo menos 50% de pessoas ouvindo essas vozes o tempo todo por que que na grande maioria dos casos as vozes são destrutivas por que que na grande maioria dos casos as vozes não são positivas lá onde eu morava nos Estados Unidos foi feito um estudo bem interessante no estado em que eu morava tinha mais de 20 mil lagos tem muita água lá muita lagoa não é mar mas é água água doce mas são lagos e a quantia de antidepressivos que americanos tomam é tão grande que o corpo não consegue absorver a dose toda ele passa pela sua urina vai pro vaso dá descarga e acaba dentro de alguns desses lagos e fizeram uma pesquisa pegaram peixes dos lagos mais populosos ali e descobriram que nos peixes se manifestava uma overdose de medicamentos antidepressão a gente brincava que a gente tinha os peixes mais felizes do mundo lá em Minnesota mas me diz uma coisa isso é nos Estados Unidos cara cidade que eu morei por 5 anos foi votada pela CNN Money a melhor cidade dos Estados Unidos pra se morar em qualidade de vida 41% do território da nossa cidade era parques e lugar de recreação e o pessoal tomando tanto antidepressivo que o peixe dentro do lago tem uma overdose de antidepressivo por favor não sou contra antidepressivo não sou mesmo eu sou o tipo de pastor que já aconselhei pessoas que veem ah eu não consigo ler minha bíblia estou tendo dificuldade de orar mano teu problema não é espiritual teu problema é físico você vai no teu médico você fala eu estou com depressão clínica preciso ser medicado pra poder sair dessa o cara foi lá resolvido o problema não sou contra isso muito pelo contrário acho que a gente tem que trabalhar os dois lados tem que ficar esperto contra isso mas a maior dificuldade que a gente tem hoje no nosso mundo é a ansiedade é medo é depressão um monte de coisas que também estão ligados a algo espiritual sabe qual é a maior mentira que o diabo já nos contou e a maior mentira que a gente acreditou por causa da nossa lente o diabo nos alimentou uma mentira poderosíssima e muitos de nós caímos nela sabe o que é que ele não existe não se preocupa comigo não eu não existo você não pode me provar cientificamente então viva a sua vida como se eu não existisse porque daí você vai ter um problema espiritual mas você não vai ter arma espiritual pra lutar contra e aí você é indefeso a maior mentira que o diabo nos deu e muitos de nós acreditamos é que ele não existe e a bíblia diz ele existe sim a luta é espiritual e você precisa ter armas espirituais pra você conseguir Deus nos dá uma armadura armadura de Deus que está lá em Efésios onde a gente leu e a bíblia diz em Efésios o seguinte que nós temos que colocar a armadura de Deus não é Deus que chega bota uma varinha mágica e você fala pronto agora você está perfeito e revestido não pega a armadura e coloca essa armadura é uma palavra ativa pra que você possa permanecer inabalável contra os pensamentos porque tudo começa com o pensamento de Deus as estratégias as ciladas do inimigo quero falar um pouco contigo sobre essa armadura está lá em Efésios capítulo 6 versículos de 14 a 17 nós não vamos ler todos eles eu só vou mencionar algumas coisas que estão listadas ali Efésios capítulo 6 14 a 17 você pode ler depois no seu tempo se você quiser fala ali sobre o cinturão da verdade Efésios capítulo 6 versículo 14 acho que vai aparecer aqui pra gente mantenham-se firme e singindo-se com o cinto da verdade o que isso está dizendo é o seguinte que existe a verdade de Deus a verdade de Deus é como um cinto numa armadura é um ponto de apoio onde você coloca a sua espada você coloca mantimentos é um ponto central e um ponto de apoio a verdade da palavra de Deus na sua batalha tem que ser um ponto central e um ponto de apoio pra você como é que eu visto esse cinturão da verdade quando entra aquele pensamento é obediente a isso aqui se não é mano isso aqui é central e é o meu ponto de apoio eu não me apoio em mais nada isso aqui é central faça isso vista isso pra que você possa permanecer inabalável continua falando da coraça da justiça a coraça era uma parte principal ali da armadura era a parte que protegia os órgãos vitais o peito da pessoa o coração da pessoa e tudo mais a justiça que nós temos em Cristo Jesus porque ele foi justo e nos dá sua justiça é uma das coisas principais que nos mantém firmes no meio da nossa batalha principalmente protegendo o nosso coração nós podemos ser protegidos das mentiras e dos pensamentos do inimigo colocando a coraça da justiça quando ele chegar e falar cara você não lembra o que você fez você não lembra o que você falou você não lembra o que você pensou opa 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 isso foi confessado isso foi lidado isso foi entregue a Jesus foi perdoado em nome de Jesus e eu visto a coraça da justiça que diz que esse pensamento não vai frutificar na minha vida porque eu sou justo por causa do que Cristo fez por mim está fazendo sentido o que eu estou dizendo? você vestir a coraça da justiça cara a Bíblia diz que eu sou justo que eu sou santo que eu sou tudo aquilo que nós temos lido nas últimas semanas e eu visto essa coraça da justiça para que ele não possa penetrar o meu coração ele continua falando dos sapatos da paz na verdade essa tradução ela não reflete tão bem o que está ali fala das sapatilhas do evangelho da paz a tradução que eu mais gosto fala dos sapatos que a paz é como se fosse um sapato uma sapatilha e faz muito sentido com o soldado romano que Paulo estava descrevendo quando ele descrevia essa armadura os soldados romanos conquistaram um império enorme e grandes historiadores dão crédito as sapatilhas as sandálias que eles usavam eles tinham sandálias com cravos embaixo de ferro se você já estudou alguma coisa a respeito de de lutas com espada e tudo mais você sabe que a tua posição teu posicionamento tua firmeza faz toda a diferença numa luta de espada e as sandálias que eles tinham davam uma firmeza em terrenos difíceis em terrenos íngremes eles tinham uma firmeza muito maior do que inimigo e por isso conseguiram conquistar muita coisa da mesma forma a paz de Deus é o que nos dá firmeza em terreno difícil quando na sua vida tudo está sendo abalado tudo está difícil tem pedra no caminho o caminho é íngreme é difícil de subir é a paz de Cristo que vai te dar firmeza para você poder ficar firme no meio da batalha você precisa se revestir da paz de Cristo quando você está se sentindo totalmente perdido quando o inimigo está vindo de cima para baixo atacando você está tendo que subir a montanha e lutar contra ele você precisa dizer Deus eu preciso da tua paz eu preciso de firmeza eu estou perdendo o meu chão aqui eu estou perdendo a minha capacidade de ficar firme Deus me dá tua paz e ele vai te dar tua paz o escudo da fé é um dos outros ali o escudo da fé ele é a bíblia diz que é usado para apagar as setas inflamadas do inimigo mais uma vez pensamentos coisinhas que ele joga para destruir a sua vida naquela época você já deve ter visto em filmes eles acendiam uma flecha acendiam fogo nela e lançavam para dentro das cidades porque você não conseguia transpor o muro da cidade mas você conseguia lançar uma flecha por cima e como muitas casas tinham um telhado de palha as casas se incendiavam e você não precisava nem entrar pelo muro você matava todo mundo dentro só com fogo quantos de vocês sabem que as vezes o inimigo não precisa nem fazer muita coisa com a gente ele lança um pensamentozinho uma setinha inflamada por cima do nosso muro por cima da nossa resistência por cima das nossas barreiras ele atinge a gente lá dentro não tem aquela palavra que aquela pessoa falou ou fala as vezes que parece que transpõe o muro e bate lá no índio e fala cara aquilo doeu eu me protegi de tudo quanto é jeito eu fiz uma única coisa mas cara parece que passou por cima da minha proteção e foi lá no meio incendiou tudo por dentro escudo da fé o que é o escudo da fé maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo aquele que começou a boa obra em mim é fiel e há de cumpri-la pois eu sei os planos que eu tenho pra vocês plano de prosperidade não pra machucar mas planos pra te dar esperança e um futuro palavra de Deus escudo da fé Deus diz a meu respeito aquilo que nós temos lido e temos escutado e por causa disso eu uso isso como um escudo quando vier aquela seta inflamada aquela pessoa falar aquilo que vai me machucar eu uso a fé mas Deus diz isso e eu apago essa seta inflamada do inimigo e dessa forma eu vou me protegendo através do escudo da fé o capacete da salvação é um dos outros que está ali a maior batalha que nós temos a batalha que a gente mais tem dificuldade de lutar está aqui dentro o maior campo de batalha do universo está entre as suas duas orelhas e o capacete da salvação é uma coisa que te protege em meio a tudo isso ah mas você não pode ah você não vai ah você fez isso cara vamos começar vamos começar de um ponto de partida eu sou pela graça de Deus sou salvo em Jesus Cristo vamos começar por aí aí se eu tenho problemas se eu dou mancadas aí a gente resolve mas cara vamos começar de um ponto de partida pela graça de Deus eu sou salvo em Jesus Cristo e a gente consegue ficar muito mais forte muito mais firme em meio a batalha o capacete da salvação por último a espada do espírito a espada do espírito a bíblia diz ali é a palavra de Deus você talvez se lembre quando Jesus foi tentado no deserto Mateus capítulo 4 Satanás vinha e dava uma tentação pra ele falava alguma coisa e Jesus sempre respondia com a palavra de Deus né então na hora de contra-atacar Jesus usava a palavra de Deus e falava cara adorará somente o Senhor seu Deus né não porás o teu Deus à prova ele atacava com a palavra de Deus você precisa conhecer a palavra de Deus pra que você tenha a espada você precisa conhecer a palavra de Deus pra que quando ele vier com coisa é engraçado porque o inimigo ele dá uma ideia pra Jesus a primeira tentação Jesus nega e aí ele muda a estratégia ele vem com a palavra de Deus cara mas diz na bíblia que se você se jogar ele vai comandar anjos pra cuidar de você ele usa da arma e Jesus ah mas eu conheço ela também e deixa eu te dar uma resposta se você não conhecer a bíblia se você não ler a bíblia se você depender só de mim pra contar o que a bíblia diz pra você mano você não vai vencer nunca porque crente tem que ler a bíblia porque é isso que crente faz ora ler a bíblia vai pra igreja não crente ler a bíblia porque a gente está numa batalha espiritual e eu preciso estar armado preparado com conhecimento pra eu poder ficar firme e pra você poder ficar firme porque quando eu tiver mal você vai ter que vir com a palavra de Deus pra me ajudar e quando você tiver mal eu vou vir com a palavra de Deus pra te ajudar nós precisamos estar firmados na palavra de Deus você precisa colocar essa armadura se não ele vem e fala cara quer saber Deus não te ama mesmo não fio pé na jaca dá nada não todo mundo faz e você sem coraça da justiça sem espada do espírito sem capacidade da salvação sem as sapatilhas da paz você fala então vamos e vive uma vida bem abaixo do que Deus tem pra você tua arma defensiva é armadura de Deus você precisa colocar agora a arma ostensiva essa parte que nós vamos falar agora é talvez uma das verdades mais importantes verdades espirituais mais importantes que você possa vir a entender então se você está dormindo acorda você precisa ouvir isso mas pra gente entender o que a gente vai falar hoje eu vou precisar que você pense comigo tá abre o seu coração abre a sua mente acorda e vamos pensar vamos olhar na palavra de Deus que nós vamos olhar agora pode mudar o seu entendimento sobre si mesmo e sobre a vida a segunda arma é a arma ostensiva que é o seguinte satanás tem poder mas Jesus tem autoridade nós vamos falar sobre a diferença nós vamos olhar na bíblia como isso acontece a segunda arma que você tem a arma ostensiva é a autoridade que está que está no nome de Jesus a bíblia diz que por causa do pecado de adão e eva lembra da nossa primeira semana adão e eva caem no pecado com isso o pecado entra no mundo a bíblia diz que por causa disso satanás foi dado autoridade sobre a terra quando o mundo foi criado Deus deu a adão autoridade sobre aquele espaço e adão através do pecado entregou essa autoridade pra satanás jesus mesmo eu quero mostrar isso pra você na bíblia em joão capítulo 12 versículo 31 vai aparecer jesus fala sobre satanás dizendo o seguinte chegou a hora de ser julgado esse mundo e agora está expulso o príncipe desse mundo jesus falando de satanás falando que ele era o príncipe desse mundo efésios 2 capítulo 2 também fala a respeito de satanás e diz o seguinte seguiam a presente ordem desse mundo o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando naqueles que vivem em desobediência o príncipe do poder do ar em 1 João 5 19 diz o seguinte a respeito do diabo diz sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o poder do maligno através da inserção do pecado no mundo o diabo foi dado poder foi dado autoridade sobre muita coisa inclusive Jesus na sua tentação lá em Mateus capítulo 4 que a gente olhou chega um momento no versículo 5 que diz o seguinte que o diabo levou ele a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo versículo 6 e lhe disse eu lhe darei toda autoridade sobre eles eles quem? todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor porque me foram dados lá no começo e eu posso dar eles para quem eu quiser você notou que Jesus nunca questionou isso? Jesus não tem autoridade de coisa nenhuma rapaz você está me zoando para com isso ele diz cara eu tenho autoridade sobre todos os reinos do mundo eu posso dar para você se você se ajoelhar e aqui me adorar eu te dou o reino autoridade esplendor porque eu posso dar para quem eu quiser Jesus nunca questiona isso alguns anos depois dessa tentação Jesus completa sua missão e vai para a cruz e lá na cruz diz que Jesus fez algo maravilhoso em Colossenses capítulo 2 versículos 13 a 15 olha só o que diz que Jesus fez na cruz quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne essa era a nossa situação sem Jesus Deus os vivificou justamente juntamente com Cristo e nos perdoou todas as transgressões versículo 14 e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária ele a removeu pregando algo que foi escrito contra nós na cruz próximo versículo e tendo despojado o que é despojar? é tirar arrancar desfazer os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz entenda isso na cruz Jesus despojou ele tirou toda a autoridade do inimigo e triunfou sobre ele na cruz Jesus tomou de volta a autoridade sobre o mundo na cruz perdoou seu pecado? perdoou cumpriu a missão de Deus? cumpriu mas ele tomou de volta a autoridade tanto é que em Mateus capítulo 28 versículo 18 a 20 a gente conhece super bem mas eu quero ler diz assim então Jesus aproximou-se deles antes dele subir para o céu uma das últimas coisas que ele diz foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto ide fazei discípulos pregue o evangelho batize ensine todas as nações e eis que eu estou contigo até o fim dos tempos biblicamente quando o pecado entrou no mundo satanás tinha autoridade Jesus veio na cruz para perdoar o nosso pecado para cumprir a missão de Deus e para tomar de volta a autoridade ele pegou aquele certificado que era escrito contra nós pregou na cruz ele despojou as autoridades e disse agora a autoridade é minha de novo e o que ele faz com essa autoridade? toda a autoridade é minha então pega você essa autoridade e vai prega o evangelho batiza pessoas ensina a viver para Jesus pega essa autoridade se você é meu seguidor você tem essa autoridade no nome de Jesus e vai viver a tua vida e vai fazer a diferença no mundo ao seu redor por favor entenda uma coisa satanás ainda está vivo e presente no nosso mundo? está mas entenda uma coisa por favor se você não entender mais nada essa noite entenda isso satanás tem poder mas ele não tem autoridade se você está em Cristo se você não está em Cristo mano ele tem autoridade e poder sobre a tua vida vai buscar Jesus mas se você está em Cristo satanás tem poder mas não autoridade e a diferença é muito grande deixa eu ilustrar para vocês a diferença vou dar aqui para o João a chave da minha moto minha moto é legal você gostou da minha moto? comprei uma moto nova recentemente a galera está gostando dela você quer dar uma volta na minha moto? você pode dar uma volta a chave que eu dei para o João ela dá para o João poder para sair daqui agora se ele quiser ir lá destrancar a minha moto tem até uma trava lá você pode destravar ela pode botar negação dá partida e o João pode andar na minha moto porque a chave dá a ele o poder a capacidade de agir vamos dizer que depois que eu dei essa chave para o João o João decidiu que gostou da minha moto tem que ficar com a moto para ele pastor gostei recebo essa benção pastor e eu vou ficar com essa moto para mim e agora eu estou ligando para o João ele não me atende eu estou mandando recado ele foge de mim eu vou na casa dele ele não está lá e ele está com a minha moto não sei onde é que está mas ele está com a minha moto o que eu faço? olha a diferença de poder e autoridade eu tenho um documento que diz aqui 2018 Renavan placa motocicleta André Alexandre Vargas proprietário esse documento diz que eu tenho autoridade sobre aquela moto que aquela moto me pertence e se o João não quer me devolver o poder a chave eu posso chegar com essa autoridade e dizer João mano eu sei que você gostou mas a moto é minha eu tomo de volta o teu poder porque eu tenho autoridade estão vendo a diferença entre poder e autoridade? outra ilustração você comprou um carro você foi lá você financiou você está feliz você está no financiamento o carro é teu você está com a chave na mão mas você esqueceu de fazer o pagamento e lá no documento em vez de dizer assim André Alexandre Vargas diz banco Volkswagen e você não está retornando a ligação do banco Volkswagen e você está com a chave na mão o banco Volkswagen pode chegar em você e dizer me dá aquilo que te dá poder de andar no carro porque eu tenho autoridade o carro é meu também não é a diferença de poder e autoridade? gente isso é verdade da nossa vida espiritual o diabo tem poder mas só Jesus tem autoridade e isso faz toda a diferença sabe por quê? porque muitos crentes não sabem disso que autoridade é a chave do negócio que Jesus Cristo tem autoridade sobre Satanás e se você entregou as chaves de alguma área da sua vida no nome e na autoridade de Jesus você pode dizer para Satanás eu quero a chave de volta porque tinha um certificado que estava escrito contra mim que dizia que eu pertencia a autoridade do inimigo mas Jesus morreu na cruz ele pegou o certificado e ele pregou na cruz entrega a chave de volta porque você não tem autoridade sobre mim na autoridade do nome de Jesus eu fecho essa porta eu removo essa brecha eu perdoo essa pessoa e eu vivo livre da sua influência o diabo tem poder mas ele não tem mais autoridade sobre a tua vida a gente lê naquele quem eu sou em Cristo eu sou criatura de Deus o diabo não tem mais poder sobre mim eu sou inimigo do diabo ele não pode me tocar ele pode lançar a seta inflamada ele pode mandar um pensamentozinho mas se você tiver armado com as suas armas espirituais se você tiver ligado se você tiver tomando cativo todo pensamento tornando ele obediente a Cristo mano você pode pegar todas aquelas chaves que você entregou todos aqueles pecados que você fez todas aquelas praias na sua vida que ele está desarmando ele está mandando mais tropas ele está tentando conquistar toda a tua vida você pode dizer mano agora na autoridade do nome de Jesus eu tomo tudo isso de volta a maioria dos crentes não sabe disso e a maioria dos crentes porque não sabe não entende isso não crê nisso vive uma vida de derrota sabe como é que é isso? ah pastor está difícil ah pastor não vai não vai ah sim mesmo pastor não vai dar certo sabe crente capacho já viu crente capacho ah pastor não vai dar certo não vai Deus não ouve minha oração não estou bem na autoridade do nome de Jesus satanás pode até tentar mas ele não tem mais autoridade sobre mim satanás pode até se ir andar ele pode até dar volta ele pode até tentar pode até me incomodar mas ele não tem autoridade sobre mim porque Cristo reconquistou a autoridade eu tenho autoridade no nome de Jesus todos nós entregamos as chaves de áreas da nossa vida para o inimigo alguns por causa do nosso próprio pecado outros por causa do pecado de outros pecados de outros contra você mas o diabo ali conseguiu as chaves ele tem poder ele te leva para alguns lugares que você não quer ir ele toma algumas áreas da sua vida que você não quis que ele tomasse igual o banco pode tomar de volta o carro você pode tomar de volta essas áreas Efésios capítulo 6 versículo 10 diz que nós somos fortes no Senhor e no seu grande poder nós podemos ser fortes no Senhor e no seu grande poder Jesus pagou a sua dívida e te deu o certificado de ser dono ele está dizendo cara agora o dono é Jesus Cristo pega esse certificado leva lá no inimigo e fala mano eu quero a chave de volta porque aqui diz que eu tenho autoridade em nome de Jesus se Satanás ainda está andando com a tua moto se Satanás ainda está dando volta com a tua vida se Satanás ainda tem poder para dominar algumas coisas da tua vida você pode tomar de volta isso na autoridade do nome de Jesus nós vamos ter um dia dia 6 de maio 6 de maio domingo onde nós vamos preparar um espaço para vocês cada um de vocês fazerem justamente isso dia 6 de maio um dia que nós já separamos num lugar que a gente nunca esteve antes um lugar aqui no centro mas um lugar que vai ser dedicado somente para a presença de Deus dia 6 de maio um domingo de manhã nós vamos convidar todos vocês que estão nessa série e estão acompanhando por isso é importante se acompanhar e nós vamos fazer uma faxina espiritual nós vamos olhar chave por chave que foi entregue e na autoridade do nome de Jesus nós vamos tomar de volta todas as chaves para que a gente possa viver livre eu vou estar lá eu vou estar facilitando esse tempo vai ser um tempo entre você e Deus você e Deus eu só vou estar agilizando a conversa mas você precisa botar na sua agenda dia 6 de maio chova faça sol você precisa estar com a gente dia 6 de maio onde nós vamos falar um pouco mais sobre isso vamos orar feche seus olhos comigo eu gostaria que você abrisse seu coração para Deus começar a falar contigo gostaria que você abrisse seu coração para a verdade da palavra de Deus começar a penetrar talvez ela não penetrou antes quais são as áreas que o inimigo tem poder sobre a sua vida quais são as chaves que você entregou para ele você não pensou que estava fazendo isso você só pensou que estava fazendo alguma coisa que não ia dar em nada esse é o engano do inimigo a gente falou sobre o engano dele semana passada o cara não vai dar nada só me empresta a chave aí que eu vou dar uma voltinha já devolvo e aí você descobre que essa voltinha custou caro e aí você descobre que essa área da tua vida que você achou que ia ser só um momento só uma voltinha ele não quer mais entregar a chave não e agora e agora em vez de ser o tentador ele se tornou o acusador ele não quer devolver a chave ele está esfregando na tua cara Jesus morreu na cruz para que na autoridade do nome dele você pudesse vir e requerer essa chave de volta e não tem conversa e não tem discussão e não tem nada disso é autoridade versus poder ganha todas as vezes mas você precisa saber onde é que você deu as chaves para ele algumas coisas você sabe outras coisas você nem lembra nem imagina e Deus vai te mostrar no dia 6 de maio talvez você venha se surpreender você vai dizer cara eu não imaginava eu fui orando fui abrindo meu coração o Espírito Santo foi falando comigo cara eu vi coisa que nem lembrava nem pensava eu comecei a enxergar porque Deus me deu olhos para enxergar porque eu pedi isso Deus me deu ouvidos para eu poder ouvir porque eu pedi isso eu comecei a enxergar e a ouvir coisas que eu não enxergava não ouvia antes e você pode tomar de volta essas coisas na autoridade no nome de Jesus isso não é uma coisa que se faz rapidamente por isso nós estamos tirando um dia para fazer isso é uma coisa que a gente faz aqui agora em 5 minutos 2 minutos mas se você sair daqui convicto sabendo crendo que isso que a gente conversou é verdade e você começar a se revestir da armadura e você começar a entender que tem alguém em você que tem autoridade que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo isso começa a mudar a tua forma de viver e o inimigo começa a perder poder porque ele chega para você ele chega em você para te atacar ele descobre cara essa pessoa descobriu a verdade e essa pessoa liberta eu não consigo controlar como eu controlava antes essa pessoa descobriu uma ferramenta uma arma espiritual e agora eu não consigo mais controlar a vida dela a vida dele como eu controlava antes o inimigo vai perdendo território vai perdendo força e Deus vai ganhando território vai ganhando força e quanto mais Deus ganha mais o inimigo perde quanto mais ele perde mais liberta a gente se torna e o reino de Deus vai se manifestando nas nossas vidas se você quer isso fala com Deus onde você está aí só você e Deus se você quer isso fala Deus me ajuda me ajuda a entender Deus me ajuda a enxergar Deus me ajuda a compreender isso Deus me ajuda a ter fé que isso é verdade Deus me ajuda a começar a aprender a lutar com essas armas porque a gente não não aprende a lutar da noite para o dia é um aprendizado Deus me ajuda a aprender a lutar com essas armas e Deus se tem áreas da minha vida onde o diabo tem as chaves Deus eu quero tomar de volta em nome de Jesus eu te falei na primeira semana que se você está com Jesus você tem muito mais do que o céu mano se você é salvo em Jesus Cristo você tem muito mais do que o céu você tem autoridade no nome de Jesus Jesus e o diabo não tem mais poder sobre você só se você deixar mas porque a gente não entende isso o diabo fala cara eu queria a chave de novo a gente fala tá bom fazer o que né afinal eu sei lá não consigo não dá não vai eu não tenho força estou desanimado meu pai falou não sei o que minha mãe falou não sei o que meus amigos não gostam de mim Jesus diz cara você tem muito mais do que você imagina não deixa não não deixa não bota a armadura de Deus reage com a palavra e lembre-se que eu preguei na cruz o certificado que diz que você pertencia ao diabo agora você pertence a mim e quando ele pedia a chave você fala eu pertenço a Jesus Cristo se você entender isso se isso penetrar o teu coração não for só uma boa ideia uma boa pregação mas se isso penetrar o teu coração você nunca mais vai viver do mesmo jeito você nunca mais vai viver do mesmo jeito você vai começar a ter uma autoridade e uma ira santa quando o diabo se levantar contra você você vai se levantar na mesma autoridade vai dizer cara em nome de Jesus não em nome de Jesus chega em nome de Jesus não assim não comigo não porque eu estou conhecendo a verdade a verdade está me libertando